Vamos soltar este rapaz aqui Empurra E a forca sumiu Vamos pular E descer E estamos aqui embaixo de novo Eita, que susto Corre, minha filha Corre que aqueles verbos estão caindo agora do céu Agora a gente consegue passar por aqui Vou ter que seguir isso daqui Caraca, quase que eu virei pedra Cheguei a ficar cinza E não deu tempo Morri, de qualquer jeito Tá, agora aqui a gente tem que correr Vai Vai Isso aqui abre Não Ei pessoal, espera aí Deixa eu atravessar aqui E carregando Acredito que aquela tenha sido a primeira fase Vamos subir essas escadas Tem um outro lance de escadas aqui Mas eu acho que eu posso Ai que susto Não entendi O bichinho passou por ali O bichinho passou por ali Vamos para as escadas então Não tem nada aqui E eu morri Essa porta não dá para abrir Vamos passar por aqui Ah, para onde aqueles coisinhas foram? A gente tem que puxar essa maleta para poder puxar aquela alavanca O bichinho tem que ser uma passagem secreta Que barulho é esse? A gente pode subir aqui tem um não sei se tem jeito de escalar por ali não tem se eu subir aqui ela sobe aqui mas eu não sei o que que eu faço aqui tem uma e tem uma roupa achei que fosse uma pessoa e eu morri de novo vamos fazer o seguinte a gente medonha esse barulho sobe na cama e sobe aqui nossa tem uma foto daquele bicho sem rosto será que é isso? eu pulo pra cá pulo aqui pulo pego essa chave ah dá pra empurrar isso mas tem algum objetivo não botaram esse negócio pra subir ali à toa ou botaram será que eu tenho que levar essa chave pra algum lugar? ah tá eu vou usar acho que é aquela chave ali porra vamos lá ah 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 Ah, garoto! Vou ter que pegar aquele bichinho de novo. Agora foi. Vou ter que pegar aquele bichinho de novo. Nossa, está com fome de novo. O rato é quase do tamanho da garota. Gente, onde é que eu vou achar comida aqui? Nossa, que música bizarra. Nossa, mentira que você vai comer a comida que o rato estava comendo. Caraca, meu! Eu já estava imaginando que isso ia acontecer. Pessoal, eu vou terminar a gameplay por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando do jogo, porque eu estou gostando muito da temática dele. Do estilo de plataforma meio sombrio. E deixe aquele like se você estiver gostando para poder ajudar, dar apoio para o canal e a gente impulsionar a gente para a gente estar sempre trazendo mais conteúdo aqui para o canal. Então, se inscreve também para poder ficar de olho nos novos vídeos que vão estar saindo no canal para ser notificado. Beleza? Valeu e até a próxima! Tchau!